Muito bom dia a todos. A nossa sessão de hoje é relativa ao Teams. Enfim, julgamos nós que é um assunto extremamente pertinente no contexto em que nós nos encontramos e entendemos que a grande parte das funcionalidades do Teams podem ser um auxiliar importantíssimo para as organizações atravessarem com sucesso este contexto em que estamos todos. Sem mais demoras, vamos avançar então para a nossa apresentação, que será dividida em três partes. Inicialmente vou só dar aqui uma pequena abordagem do que é o Teams, alguns conceitos base do Teams. Depois irei fazer uma apresentação sobre a sua utilização, em que contexto pode ser utilizada, quais são algumas das principais vantagens que tem, particularmente quando falamos com o Skype for Business, que é um produto que, como todos sabemos, será descontinuado durante o próximo ano. Pelo menos são estas as informações atualmente publicidadas. onde é que ele vai muito mais além do que aquilo que é o Skype for Business. E depois temos aqui um pequeno tempo para perguntas e respostas e para discutirmos um bocadinho sobre a utilização do Teams e quais são as suas principais vantagens e contextos em que ele pode sobressair e ajudar melhor as organizações. A nossa apresentação terá uma duração de cerca de meia hora, portanto, enfim, é o tempo estimado para a nossa sessão de hoje. Sem mais demoras, vamos então iniciar com uma pequena abordagem ao que é o Teams, onde é que ele se aplica melhor. O Microsoft Teams é um centro de trabalho colaborativo do Microsoft 365. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma aplicação fulcral na Microsoft para trabalho colaborativo, permitindo a comunicação através de chats, reuniões e conferências telefónicas ou videoconferências, permitindo o suporte à colaboração com uma integração fortíssima às aplicações do Office 365. Além disso, ainda me permite estender as funcionalidades do Teams, desenvolvendo aplicações de terceiros, incluindo aplicações de terceiros e, portanto, nas minhas equipas e nos meus canais de comunicação, utilizar essas aplicações de terceiros, que já atualmente, provavelmente, muitos de vós utilizam no vosso dia a dia e na colaboração entre as vossas equipas. Por outro lado, ao estar assente naquilo que é a plataforma Microsoft 365, bebe-se toda essa plataforma, que é a segurança empresarial, o compliance e a própria gestão centralizada dos utilizadores e da plataforma em si. O que é fundamental quando nós pensamos que um trabalho colaborativo não se singe apenas aos utilizadores da nossa organização, mas também aos utilizadores externos que serão convidados para participar e para dar o seu feedback e rever da informação que é partilhada entre membros de uma equipa e que, portanto, terá que ter aqui mecanismos de segurança acrescidos e é uma preocupação, ainda mais com o RGPD e com, enfim, tudo que é componente de segurança que é atualmente imposta. Portanto, o Teams não é apenas uma ferramenta de chat, não é apenas uma ferramenta de videochamada, vai muito mais além do que isso. Portanto, além dessa componente, que é sem dúvida nenhuma uma componente essencial no trabalho colaborativo e para a comunicação entre as equipas, entre os membros da equipa, é toda uma plataforma de partilha de informação, seja ela em que formato estiver. Há alguns conceitos importantes no Teams que eu, desde já, gostaria de clarificar. Um é o conceito de equipa. Uma equipa é um conjunto de pessoas que trabalham para obter um resultado comum. este trabalho poderá ser assento em meios distintos, podem ser ficheiros, podem ser vídeos, enfim, podem ser ferramentas que todos eles utilizam para controle de tarefas, etc. Mas, na sua essência, uma equipa é um conjunto de pessoas que têm um trabalho, partilham informação para atingir um determinado objetivo. O que forma a equipa, ou melhor, esse objetivo é aquilo que fizesse sentido do ponto de vista organizacional. Não há a partir de uma limitação e não há nada definido do que é que faz uma equipa no Teams. Da mesma maneira que não há nada definido para um canal. A partir de um canal pode ser algo que faça sentido, no contexto de uma equipa, agrupar com uma determinada lógica. Uma discussão, um departamento, por exemplo, ou um projeto, podem ser canais dentro de uma equipa. A forma como nós definimos equipas e canais é estritamente, estritamente, varia bastante de organização por organização. Há organizações que podem ter uma determinada definição para equipas e canais e há outra organização que pode ter uma definição completamente distinta. Portanto, não há aqui, digamos, um guia fechado para o que é que é uma equipe e o que é que é um canal. Ok. Muito bem. Sem mais demoras, eu avançava já para a apresentação da ferramenta e para vermos aqui algumas das suas principais funcionalidades. Obviamente, não vamos entrar em detalhe nestas funcionalidades, o que seria completamente... não seria fácil, obviamente, neste... no tempo que temos. O nosso ecrã principal... Vamos, se calhar, entrar no Teams e vamos fechar aqui para vermos aquilo que será um ecrã tipicamente do Teams. Nós vemos um ecrã dividido em três partes, basicamente. Temos aqui uma barra, uma barra que contém os menus principais do Teams e como nós podemos ver não são muitos. Temos aqui uma outra barra superior que me contém a possibilidade de iniciar rapidamente uma conversa com alguém. Tenho aqui uma caixa de textos que me permite colocar aqui um conjunto de comandos ou procurar alguém dentro da minha organização. Ou então... e tenho aqui ainda a minha definição, as minhas organizações e a minha definição de Estado. Então, eu aqui posso definir qual é o Estado que está atualmente. Havendo aqui uma apresentação com uma integração, melhor dizendo, com Office 365, este Estado também flutua de acordo com as minhas atividades que estão no meu Outlook. Eu tenho uma reunião, o Estado passa a busy e, portanto, há aqui uma integração automática com o Estado. De qualquer forma, eu posso sempre vir aqui e ajustar o Estado que entende. Dentro das opções principais do Teams, eu tenho, naturalmente, a conversa do chat normal. Eu posso iniciar um chat com qualquer elemento da minha organização ou com elementos fora da minha organização. A forma como eu inicio o chat, eu posso começá-lo de diferentes formas. Uma das formas mais específicas é carregar neste botão, portanto, nesta opção aqui em cima e dizer que quero começar um novo chat. Para quem? Eu vou colocar aqui um dos meus colegas, o Luís André. E aquilo que me aparece é logo tudo as conversas anteriores que eu já estive com o Luís André. Portanto, ao contrário de outras aplicações, a informação das conversas que eu fui tendo fica permanentemente gravada em todo o meu histórico. Eu posso, por favor, aqui só mandar uma mensagem ao Luís André e perguntar-lhe se... Tudo bem, verifico que a mensagem foi entregue. Eu sei que o Luís André está online pelo seu indicador de Estado e verifico aqui que a mensagem foi entregue. A mensagem, para ser entregue, não necessita que o Luís André esteja online. Por exemplo, é uma questão que o Skype por Business não endereça. É o facto de eu poder comunicar com alguém que não esteja online. Neste caso, no Teams, eu posso facilmente iniciar uma conversa com alguém. Essa pessoa, quando estiver online, vai receber a mensagem mais. Eu posso definir o grau de criticidade da mensagem. E se for uma mensagem importante, a mensagem é marcada como importante. E se for uma mensagem urgente, a pessoa é notificada cada 2 minutos, durante 20 minutos, para me dar uma resposta. Pode ser bom. Há algumas situações, noutras, se calhar, nem tanto. Portanto, o conteúdo das minhas mensagens podem alterar significativamente. Portanto, eu tanto posso enviar uma mensagem em texto, posso enviar um ficheiro para o Luís André, diretamente do meu computador ou do meu OneDrive. Posso inclusivamente enviar, diz-me que já enviei este ficheiro. Portanto, todos os ficheiros, nós vamos ver já, todos os ficheiros que eu troco com o Luís André, ficam guardados especificamente nesta conversa. Já vamos ver onde é que eles estão. Mas, portanto, o sistema detectou que eu estava a enviar outra vez o meu ficheiro e, portanto, deu-me aqui o alerta, enfim, que poderia guardar o ficheiro novamente, tal como fiz, ou então substituir o anterior, não fazer nada. Posso partilhar, por exemplo, a minha localização atual ou a localização de um qualquer outro local. Já quero a Hydra IT em Braga. Pronto, e aqui está. E vou partilhar esta localização com o Luís André. Portanto, a partilha de informação pode ser muito... não se limita apenas a texto. A partilha de informação pode ser vários formatos digitais, inclusivamente formatos que são trazidos por aplicações externas. Ok? Portanto, além desta possibilidade, eu posso diretamente iniciar uma chamada de vídeo, posso iniciar uma chamada de voz ou posso partilhar o meu ecrã. Portanto, a partilha de ecrã permite-me não só eu passar a imagem daquilo que eu estou a ver no meu ecrã ao Luís André, como também dar o controle do meu ecrã ao Luís André, de maneira que eu possa, por exemplo, fazer manutenção na minha máquina, esclarecer-me alguma questão, ou partilhar aqui algum tipo de conteúdo ou até que está no meu PC, para situações em que, por exemplo, não é possível duas pessoas estarem a trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo. O Office 365 permite, haverá outras aplicações que não o permitam e, neste caso, será uma forma de continuar essa limitação. Além disso, eu tenho aqui em cima um conjunto de outras opções relativas à minha colaboração, especificamente com o Luís André. Eu tenho a possibilidade de ver todos os ficheiros que troquei com ele, no contexto das minhas conversas. Como nós vimos há pouco, os ficheiros estão guardados e estão guardados aonde? Estão guardados no SharePoint e eu estou a beber do SharePoint todas as vantagens de gestão de documentos que o próprio SharePoint tem. Posso, inclusivamente, adicionar aqui outro tipo de aplicação que é relevante no meu trabalho com o Luís André. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, algum tipo de planner definido com o Luís André ou, por exemplo, um determinado tipo um Trello, vamos imaginar. Eu posso associar o Trello a esta minha, não apenas à conversa que estou tendo neste momento, mas à minha colaboração com esta pessoa, de maneira a poder gerir as minhas tarefas com ele, integradas no próprio Teams. É possível eu trazer para a minha conversa com o Luís André, é possível trazer outras pessoas. Mas o que me vai acontecer é que quando eu chamar outras pessoas para a conversa, por exemplo, o Pedro Araújo, o que eu vou ver é que a conversa anterior que eu tinha com o Luís André já não está aqui. E neste momento tenho um quadro em branco, ou em negro neste caso, porque toda a informação que eu tinha com o Luís André e com o Pedro Araújo neste momento é existente no passado, porque eu nunca tive interação nenhuma com eles no contexto do Teams. Portanto, não tenho nada para apresentar aqui. Se eu poderia voltar diretamente à minha conversa anterior com o Luís André, posso voltar aqui e posso inclusivamente visualizar quem são os elementos que estão no fundo a trabalhar neste grupo. Agora, eu gostaria de levar isto ao patamar seguinte. Eu gostaria de levar isto ao conceito de equipa. Portanto, neste momento eu tenho aqui um grupo de trabalho, mas provavelmente eu tenho necessidade de gerir isto um bocadinho mais, nomeadamente noutras vertentes de trabalho de colaboração. Então, para este conceito nós conseguimos utilizar as equipas. Vou criar aqui uma nova equipa. As equipas podem ter elementos internos ou elementos externos. Portanto, não estão limitadas apenas a elementos da minha organização. Vou criar uma equipa privada. As equipas podem ser privadas em que eu tenho que dar permissão a qualquer utilizador que se queira juntar a esta equipa. Podem ser equipas públicas. Qualquer pessoa na minha organização pode juntar à equipa ou podem ser equipas transversais à organização. Neste caso, todas as pessoas da organização automaticamente estão nesta equipa. Eu vou criar uma equipa privada e vou dizer que a equipa chama-se demo e vou dizer que é uma equipa criada para demo. Criei equipa e neste momento posso adicionar utilizadores. Vou adicionar o Luís André, que é alguém da minha organização. Já agora vou adicionar um título externo. Este é o Luís Sousa Lopes e vou adicionar também o Luís André. Reparem que estes dois utilizadores estão apenas como convidados porque são exteriores da minha organização. Estão aqui definidos como guest e o Luís André é da minha organização e, portanto, está como membro, podemos dizer que ele também é o owner desta equipa. Neste momento eu tenho a minha equipa criada, aqui deste lado, e tenho um canal específico, o chamado geral, para esta equipa. Este canal é sempre criado por defeito e está presente em todas as equipas que eu criei. Na minha equipa demo eu posso gerir a equipa de uma maneira geral, portanto, ver quem são os utilizadores da equipa, os melhores membros da equipa, os pedidos que eu tenho. Não tenho neste momento nenhum pedido, associação à equipa, os vários canais que tenho. Portanto, posso definir aqui e, inclusive, ter aqui uma fotografia, uma imagem e, inclusive, ter aqui alguma análise sobre o movimento da equipa, digamos assim. E as aplicações, já vamos ver também aqui as aplicações que estão disponíveis para a equipa. Neste canal geral, será um canal onde são trocadas mensagens com toda a equipa, mensagens, enfim, normais, digamos genéricas, não específicas a nenhum contexto particular. Todos os elementos da equipa veem as mensagens que eu troco para a equipa, obviamente. da mesma forma, todos os elementos veem fecheiros que sejam transacionados no contexto desta equipa, ou deste canal, melhor dizendo. Sendo certo que eu posso criar um canal particular para tratar determinado tipo de assuntos, ou um projeto. Vamos dizer que é o projeto A e que vou tratar de faturação. E não quero que os elementos externos da minha equipa vejam o que está aqui. E, portanto, eu posso dizer que a privacidade é só para elementos específicos do grupo que ele defina que têm acesso a este canal. Enquanto que se eu disser que o canal é standard, todos os elementos da equipa podem consultar o canal, a informação que está no canal. Se eu disser que o canal é privado, eu tenho que nomear quem é que pode aceder a este canal. E, neste caso, vou dizer, por exemplo, que não quero que os elementos externos da organização tenham acesso. Vou só dizer que o Luís André tem e está feito. Reparem que aparece um cadeado, porque está a indicação que este canal é fechado e, portanto, sendo um canal fechado, não tenho acesso aos elementos todos da equipa, só aos elementos que eu nomeei. E posso começar aqui uma nova conversa. E este canal é só para elementos da Hidra. Desta forma, eu consigo ter um canal, digamos, uma equipa com elementos e segmentar, depois, por canal, quem é que tem acesso a determinado tipo de informação. Eu posso enviar um fecheiro, tal qual que me fiz durante a nossa conversa. Vamos colocar aqui um fecheiro qualquer, por exemplo, o mesmo fecheiro. Posso iniciar, obviamente, com toda a equipa, uma visa chamada. E, neste momento, vamos enviar a mensagem. E este fecheiro, tal qual como acontecia na minha conversa no chat, ele vai ficar também guardado no SharePoint. Eu, aqui, vejo mais alguma informação. Eu vejo toda, posso fazer upload de determinados fecheiros diretamente para este canal, ou posso, inclusivamente, abrir diretamente no SharePoint este canal. Portanto, reparem que eu estou a entrar numa pasta do SharePoint e estou a ver aqui todos os fecheiros que estou a trocar com esta equipa. Inclusive, a partir daqui, posso, por exemplo, criar um fecheiro de Excel. Saindo daqui, eu vou verificar que este... Peço desculpa. Eu vou verificar que esta informação está... Está... Este fecheiro já aqui está. Portanto, ficou dentro do meu canal. Está aqui a refletir este fecheiro. Agora, eu necessito saltar para este fecheiro de Excel, abrir o SharePoint. Portanto, sendo um fecheiro que está aqui, que é importante na minha troca de informação com a equipa, eu posso ter aqui uma forma mais prática e mais rápida de inserir informação e consultar a informação que está neste fecheiro, ou nesta aplicação. Eu posso adicionar, então, uma aplicação a esta equipa. Neste caso, estamos a falar do Excel, mas poderia ser um OneNote, poderia ser um Trello, poderia ser um Power BI, um Word, qualquer outro... Enfim, há uma panóplia de aplicações e é possível desenvolver novas aplicações que podem ser adicionadas a equipas e a canais do Teams. Portanto, neste caso, eu vou adicionar aqui o Excel, a título exemplificativo, e vou dizer que quero adicionar aqui o Livro 1. Portanto, aquilo que está acontecendo neste momento, aquilo que o Teams está a desenvolver é, no contexto da minha equipa, o fecheiro de Excel. Que eu tinha, ao bocado, criado exteriormente. E posso, a partir daqui, trabalhar neste fecheiro e colocar aqui a informação que eu entender. Interessante é que este fecheiro de Excel, portanto, está partilhado, obviamente, por todos os elementos da equipa e toda a gente que partilha este canal, a melhor equipa, neste contexto, neste canal, toda a gente que está com acesso a este canal, poderá inserir informação e, portanto, poderá colaborar em cima deste fecheiro. Eu posso dizer, eu posso dizer aqui ao Luís para dar uma vista de olhos no fecheiro de Excel. Posso, simplesmente, mencioná-lo, dizer que é especificamente para ele. Uma nota. E, neste momento, o que Luís pode fazer é, diretamente, vir a este fecheiro e, a partir daqui, trabalhar em cima do fecheiro e, portanto, dar o seu input diretamente no fecheiro. Inclusive, eu posso estar a trabalhar no mesmo fecheiro em que ele está. Quando nada impede é que não estejamos os dois a colaborar em cima do mesmo fecheiro online e ao mesmo tempo. O suporte do SharePoint permite que isso aconteça. Ok? Muito bem. Dentro desse conceito das equipas, é possível, naturalmente, depois gerir as equipas do ponto de vista de editar o canal em termos de nome, em termos de descrição. Portanto, mudar aqui, enfim, aquelas coisas mais básicas que será normal que esteja possível fazer do ponto de vista de gestão típica de um canal e de uma equipa em qualquer conteúdo. Muito bem. Vamos para outra funcionalidade que eu julgo que é fundamental e que, enfim, é transversal a classe das organizações, que é exatamente a parte dos calendários, a gestão de reuniões, a marcação de reuniões, a marcação de webcasts e, portanto, ter aqui uma, trazer para dentro destas, das reuniões que normalmente são presenciais, fazê-las através da Teams. Eu posso marcar reuniões de diferentes formas. Portanto, posso marcar diretamente no Teams como posso marcar através do Outlook. Vamos iniciar pelo Outlook. Portanto, eu tenho aqui o meu Outlook. Eu posso dizer que quero marcar uma nova reunião, diretamente a partir do Teams Meeting. Vou dizer que quero marcar uma reunião chamada Demo, por exemplo, e que quero marcar a reunião para um conjunto de pessoas. Posso chamar várias pessoas para a reunião. Vou dizer, por exemplo, que o Luís André, que está a ser muito solicitado, é necessário estar na reunião, marcar a data da reunião, etc. Reparem que automaticamente o sistema me inseriu aqui a possibilidade de eu me associar a esta reunião. Portanto, o meio que vai ser enviado é o meio que já tem um hiperlink para me associar à reunião. E pode ser enviado para utilizadores fora da organização. Portanto, eu posso enviar, por exemplo, para mim, um endereço de meio fora da organização. É importante dizer que esta relação com utilizadores fora da organização pode ser gerida do ponto de vista de permissões e definição do que é que cada utilizador pode fazer ou não e que possibilidades é que não só eu como utilizador consigo dar aos meus utilizadores externos, como depois os próprios utilizadores externos têm dentro do meu Teams. Portanto, vou enviar este convite. E aquilo que vai acontecer é que tenho aqui, efetivamente, um convite para agora, portanto, uma reunião normal. E esta reunião que aqui está, está imediatamente também refletida no meu calendário do meu Teams. Portanto, há aqui uma integração total entre o calendário do meu Teams e o meu calendário do Office 365. Eu posso, simplesmente, fazer o join diretamente a partir daqui. Isto é a forma de a gente dar uma reunião. Qualquer utilizador externo terá este invite também e terá o hyperlink para se associar à reunião. Se o utilizador não tiver o Teams instalado, pode se associar à reunião através do browser. Portanto, o próprio Teams a correr em browser permite que o utilizador se associe a esta reunião. Se eu quiser, por outro lado, marcar uma reunião diretamente a partir do Teams, eu posso clicar aqui e marco uma nova reunião. Aqui temos um pequeno detalhe, que é, eu consigo marcar aqui a reunião. Vamos marcar aqui a reunião para, vou também dizer que quero que o, neste caso, o Luís André Silva esteja presente, quer alguém estar na minha organização e posso dizer, por exemplo, quero a reunião para as 20 horas e vou dizer em que canal é que esta reunião vai ocorrer. Então, eu aqui posso definir, não só quero que seja uma reunião com aqueles colaboradores, com aqueles colegas de equipa, digamos assim, mas também qual é o canal em que esta reunião vai ocorrer. Eu posso dizer, por exemplo, o canal general da equipa demo e envio por aqui. Qualquer, qualquer erro aqui no, provavelmente, poderá ter aqui uma questão de acesso de permissões. Vamos pôr assim com o Luís André. Vamos enviar. Também não. Enfim, este canal provavelmente não aceitará muito bem. Pronto. Agora julgo que terá ido. Esta responsabilidade de agendamento de reuniões no contexto do Teams permite-me apenas esta, tem esta diferença, que me permite associar aqui o canal. Já vejo aqui no meu Outlook que está refletida a reunião que eu acabei de marcar no Teams também. Uma outra possibilidade é fazer um webinar. Eu posso, a partir também do Teams, eu quero fazer um live event. Um live event é algo que eu vou partilhar com uma audiência geral. Não estou a dizer que é para a pessoa A, B, C ou D. Estou a dizer que é para um conjunto de pessoas e, enfim, eu não as consigo identificar à partida. Será o caso, por exemplo, desta ação que estamos a fazer agora. Eu consigo programá-la. Consigo, obviamente, dizer que quero gravá-la e para depois poder distribuir a gravação. Tem aqui um conjunto de opções. Sendo certo que aqui a distribuição do convite deverá seguir num convite separado. tenho um link para este evento. Vamos marcar aqui um evento de demonstração, por exemplo, para o dia 19 às 7 e meia. Posso dizer que é para toda a organização, que é para o público. Posso especificar aqui as pessoas e os grupos que podem assistir, mas, enfim, não será muito comum. E aqui tenho as minhas opções de gravação e se vão ter ou não legendas. A possibilidade de inserir legendas nos live eventos é algo que está associado também às capacidades de inteligência artificial que o Teams tem, em particular, para o facto de ser uma plataforma que está sempre na cloud. E, portanto, neste momento eu consigo ter legendas ao vivo. Portanto, à medida que estou a falar, podem ser introduzidas as legendas em vários idiomas. Portanto, haver aqui uma tradução em simultâneo do próprio evento. Tenho aqui o mail de suporte. Se for o caso disso, podem colocar um endereço numa página web para explicar como é que as pessoas podem se juntar a este evento. Inclusive, se quiserem publicá-lo, poderão dar este endereço. E está aqui criado o meu live event. O que é que eu terei que fazer para distribuir o link para este live event? Eu tenho aqui o get atendid link. Portanto, tenho aqui o link para os meus potenciais, a minha potencial audiência. E posso, muito simplesmente, criar aqui então um convite, um mail, um convite, um evento, enfim, como eu quiser, posso criar aqui realmente, inserindo depois este link para acesso ao evento. Muito bem. Eu julgo que o objetivo aqui seria dar-vos um overview, enfim, do Teams e contextualizar um bocadinho o Teams. Enfim, é algo bastante vasto. É algo que eu julgo que cumpre grande parte das necessidades que nós temos de adaptadores de trabalho colaborativo no contexto das organizações. Acrescenta bastante mais capacidades daquilo que nós tínhamos no Skype for Business, por exemplo, ou noutras ferramentas apenas de chat. E organizando em conjunto com o Office 365, ainda temos aqui uma maior capacidade de trabalho colaborativo e uma maior capacidade de trazer toda a gente para trabalhar em conjunto e potenciarmos, assim, as mais-valias que as nossas equipas têm. Resta-me agradecer a vossa presença e desejar-vos a todos um resto de bom dia. Música 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 Música